11 horas e 47 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos falar sobre o transporte público. Hoje pela manhã, rodoviários paralisaram 100% da frota de ônibus e prejudicaram cerca de 800 mil usuários. O motivo dessa vez é reajuste de salário. Houve um dissídio em maio de novo, né? Porque a gente sempre vê essas paralisações ou porque não está depositando FGTS ou porque não está com o seguro lá, pago, o INSS está sendo pago. Há uma confusão danada e dessa vez eles estão querendo o dissídio acordado em maio e que até agora não foi aplicado nos salários dos rodoviários, dos motoristas e cobradores. Resultado, paralisação a contra-senso, a contra-decisão do Tribunal Regional do Trabalho, que ontem à tarde expediu uma ordem proibindo a paralisação com multa por hora de 100 mil reais. E tem mais, se alguns manifestantes do sindicato chegassem perto até as garagens, chegassem perto das garagens, também seriam multados em 100 mil reais. Eles tinham que ficar afastados a 50 metros da garagem. Resultado disso, houve a paralisação, mesmo contrário à decisão do Tribunal Regional do Trabalho e até agora, agora, 11 horas, foi conversado junto com o Sinetran, o sindicato dos rodoviários e a paralisação foi suspensa. Mas foram seis horas de paralisação, um prejuízo enorme para o usuário do transporte público. E já se fala em reajuste de tarifa de novo. A nossa equipe de reportagem foi hoje cedo lá no Sinetran, onde teve essa conversa do Sinetran com o sindicato dos rodoviários. O Juscelio Paiva está acompanhando tudo isso de perto, você já viu a primeira entrada dele, onde ele traz a movimentação nas paradas de ônibus e agora é ele que vai trazer também para a gente os destaques e as informações lá do Sinetran. Daqui a pouquinho ele vai trazer mais informações, inclusive ele falando, mas ele já mandou para a gente algumas imagens sobre o que foi que aconteceu na manhã lá do Sinetran e o assessor jurídico do Sinetran é quem traz para a gente as informações e falou sobre toda essa situação aqui na tela. O regrede hoje é absolutamente ilegal. O Tribunal Regional do Trabalho estabeleceu em liminar que a operação hoje deveria ser de 100% da frota, já que não há motivo para greve. E ainda que houvesse, em serviço essencial, não pode haver greve de 100%. A operação deve ser de pelo menos 70%. Mas no caso de hoje, por ordem judicial, a operação deveria ser de 100%. Nós ingressamos com mais um pedido no Tribunal do trabalho para que imponha sanções mais duras em relação a isso e, de nossa parte, voltando à operação, estamos absolutamente abertos a qualquer tipo de negociação, a negociar a qualquer hora. O que não é possível é negociar dessa forma, tomando a população de refém, causando esses prejuízos todos para a cidade. Não, não é verdade. O reajuste da tarifa que houve contempla esse salário que está aí, que está sendo pago em dia hoje. Salários de benefício no valor de R$ 3.078 para o motorista. É isso que está na planilha hoje, é isso que o valor de R$ 3,80 cobre. Qualquer alteração nisso impõe um recálculo do preço do serviço. Viram ou viram o que foi dito pelo assessor Fernando Borges lá do Sinetran? Agora, ele diz assim, é preciso que se estabeleçam penalidades mais severas com os sindicatos rodoviários. E as penalidades para o Sinetran? A gente sabe muito bem que até agora está calado. E aí a gente está esperando aqui, a gente como cidadão, está esperando algum posicionamento sobre aquela planilha lá do diesel. Vocês lembram que nós já conversamos aqui, já foi notícia aqui no nosso programa da comunidade. Você está acompanhando agora imagens do salário, que é o salário, o segundo maior salário pago no Brasil. Em Brasília, o salário para um rodoviário é de 2.876. Essas informações claramente foram passadas aí pelo Sinetran. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês aí. Vocês se recordam que nós discutimos aqui a situação do gasto com diesel, que no ano anterior era de milhares de reais e no ano posterior teve uma diferença de outros milhares ali, que eu não me sei exatamente quanto foi, mas nós discutimos aqui durante as entrevistas que nós tivemos com os pretensos candidatos ao governo do estado e nós discutimos esse assunto. Foi uma diferença de, se eu não me engano, foram 3 milhões, 4 milhões de gasto com diesel e que no ano anterior foi 3 milhões a mais e sem nenhuma modificação da frota, sem nenhuma economia ali que pudesse dizer, ah, teve uma redução de 50% da frota, por isso que diminuiu esses 3 milhões? Tem que se discutir na realidade os gastos do Sinetran, tem que se colocar no papel as despesas que o Sinetran tem e principalmente estabelecer aí o que foi acordado para esse aumento de tarifa. Está sendo cumprido o que foi ajustado para poder aumentar a tarifa? Cadê a fiscalização? Cadê a prestação de contas com os usuários do transporte público? Cadê os ônibus novos? Cadê? Cadê? Cadê o horário? Está chegando no horário? Os ônibus? E principalmente, tem que se acabar com esse chove e não molha dos motoristas e cobradores. Tem que se chegar num consenso. É dissídio? Se é dissídio, foi determinado pela justiça, foi determinado pelo Tribunal Regional do Trabalho. Se é órgão judicial, tem que ser cumprida. Decídio coletivo é determinação legal, tem que ser cumprida. E é preciso que todos esses aumentos de tarifa do transporte coletivo sejam prestados conta, tem que ser prestado conta disso tudo. A gente não pode aceitar aumento atrás de aumento, aumento atrás de aumento. O Sinetran vem e diz que precisa aumentar para poder custear as despesas com o transporte coletivo. E prova por meio de tarifa? Por meio da planilha? Prova ou não prova? Então, é preciso se discutir isso. O sindicato dos rodoviários também precisam moderar o poder. Isso é um poder. A greve é um poder. Inclusive, um poder de voto. Nós estamos num ano em que nós vamos ter eleições daqui a dois meses. É preciso se avaliar muito bem se essa paralisação de 100% e esse risco de pagar R$ 600 mil de multa do sindicato dos rodoviários, ele tem realmente um cunho pelo trabalhador? Ou ele agora está se discutindo política? É um poder. É um prejuízo danado. É um prejuízo para o município. É um prejuízo para todo mundo que está no ponto de ônibus. E é um prejuízo para o usuário do transporte público. É um poder. É preciso discutir isso. É preciso se colocar isso no papel. E principalmente, motoristas, motoristas e cobradores. Precisa-se saber se essas paralisações são realmente pelo trabalhador ou se essas paralisações são políticas. Olha o ano que a gente está vivendo. Tudo isso tem que ser discutido. Tudo isso tem que ser pensado. E principalmente, a gente não pode se deixar... Nós não podemos nos tornar manipuladores e muito menos ser manipulados. É preciso se avaliar isso. 11h55, o Juscelio Paiva, logo cedo, quando foi ver lá a movimentação nas paradas de ônibus, conversou com alguns usuários do transporte coletivo, principalmente para saber como é que estava essa movimentação desse transporte. E a gente trouxe para você aí algumas informações sobre isso, mas não foi só. A gente ouviu agora o assessor jurídico do Sinetran e a gente, obviamente, também precisa ouvir o Sindicato dos Rodoviários. O Juscelio Paiva ouviu o representante do Sindicato dos Rodoviários e foi no momento exato em que ele anunciava o término da greve. Vamos ouvir rapidamente. Daqui a pouco a gente conversa. Olha, Marcelo Asmar, nós estamos aqui na sede do Sindicato dos Rodoviários. E uma informação que o presidente do Sindicato, Jivancinho Oliveira, acaba de suspender a greve aqui na capital. Então, segundo ele, todos os ônibus já começam a circular no fim desta manhã aqui na capital. É com ele que nós vamos conversar, presidente. Então, o que vocês decidiram aí pelo fim da greve nesta segunda-feira? O que nós decidimos foi voltar mesmo as negociações com o prefeito Arthur, com os empresários, para ver se a gente consegue uma saída que não prejudique tanta população, mas também que contemple a vontade dos trabalhadores que é ter seu reajuste do salário. Agora, o que é que está acontecendo? Vocês querem o reajuste salarial de quanto? E por que ainda não ocorreu essa negociação, já que, segundo o próprio sindicato, vocês vêm brigando aí desde o início do ano? Vem lutando bastante. Infelizmente, não é fácil. O empresário do transporte coletivo, ele nunca está bem. Ele sempre está no vermelho, ele sempre está quebrado. Se aumentar para 10 reais a passagem, eles vão querer aumentar para 11. Então, fica difícil. Aí cabe o poder concedente, cabe a prefeitura de Manaus intervir para flexibilizar as negociações. A verdade é que, se não tiver negociação hoje, às 14 horas, poderemos sim amanhã voltar a fazer greve de novo. Agora, presidente, o que muitos falaram desde o início da manhã, o Sinetran estima aí que pelo menos 400 mil usuários do transporte foram afetados na manhã desta segunda-feira e que o sindicato dos rodoviários teria desacatado a decisão da Justiça do Trabalho? Olha, como é que uma categoria vai cumprir uma decisão judicial se o tribunal também descumpre a lei? O primeiro a descumprir a lei é o tribunal, porque a lei diz que eu tenho direito de greve. E o tribunal tirou o direito de greve de uma categoria que está lutando pelo seu direito. Então, fica difícil dessa forma. Dessa forma não dá, não passa. Eu acho que o tribunal tem que mudar o posicionamento. Por que não mudou as empresas? Se eu tenho o direito de fazer greve, a Justiça não pode me tirar esse direito. Então, quem está desacupindo a lei aqui é a Justiça do Trabalho, não nós. Então, como é que vai ficar a reunião de hoje? Vai envolver a Prefeitura e os dois sindicatos? Prefeitura e os dois sindicatos para tentar chegar a mão de um acordo. Eu espero que hoje, às 14 horas, a gente possa fechar um acordo e possa acabar com essa confusão. Ninguém quer nada demais. Nós queremos tão por cento... Só queremos reajuste o salário, só isso. E esse comum acordo, eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador, principalmente os usuários do transporte público, o que seria esse comum acordo com o Sinetran e até mesmo aí com a Prefeitura, para que os ônibus não voltem mais a ter paralisações nos próximos dias? O comum acordo é a autorização do Sinetran por sindicatos rodoviários, ajuização contra ele. Por mais que eu ajuize a ação contra o Sinetran e decido coletivo, se não tiver anuência do Sinetran, esse julgamento não tem validade perante a lei. Ano passado, nós enfrentamos o Sinetran num julgamento semelhante, ganhamos aqui em Manaus e perdemos no TST. Brasília não reconhece o julgamento sem comum acordo. Então, por isso que é importante, para garantir a jurídica, para garantir a dos trabalhadores, o Sinetran concordar em ajuizar o decido coletivo. Só quem ajuizou foi o sindicato rodoviário. O Sinetran não quer dar o reajuste do salário e nem quer ir para a justiça. Muito obrigado, presidente do Sindicato dos Rodoviários. Então é isso, Márcia. Greve, né? Paralisação suspensa nesta segunda-feira, mas, segundo os rodoviários, se não houver um acordo durante a tarde de hoje, novamente pode ocorrer a partir desta terça mais uma paralisação do transporte público aqui na capital. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Obviamente, o prefeito da cidade não vai deixar que aconteça isso de novo, né? Aliás, nem está muito na mão do prefeito, porque, pelo visto aí, apesar de eles alegarem o sindicato dos rodoviários, isso eu não estou falando para cobradores e motoristas, não. Os cobradores e motoristas têm todos os direitos do mundo a receber o seu salário no dia, têm os seus direitos a receber a sua insalubridade, têm os direitos aos adicionais de insalubridade, têm direito a ter o FGTS depositado, têm direito a ter recolhido a parcela que cabe a ele, que é descontada da folha de pagamento do INSS, tem todos os direitos e, assim como o direito é respeitado para um, tem que ser respeitado para todos. Agora, a lei da greve prevê que greve em sistema e serviços públicos, elas nunca podem ser 100%. Acabou. Não dá para a gente ver o sindicato dos rodoviários lidando com a lei ao seu bel prazer. Se eles tivessem solicitado a greve a 70% ou o que quer que seja, talvez até a justiça tivesse autorizado e a greve tem que ser avisada. Avisada. Pegar 800 mil usuários do sistema público, do transporte público, e castigá-los desse jeito, deixando pessoas 3, 4 horas, 5 horas numa parada de ônibus, esperando por um ônibus que não virá, é lei? Isso é legal? Isso é justo com o usuário do transporte público? Óbvio, viu? Mais uma vez, antes que exploda ali, o pessoal fica doido ali com o WhatsApp, todo mundo ali falando. O trabalhador tem direito de ter o seu salário pago em dia. Claro que, isto eu estou falando do motorista e cobrador especificamente, o motorista e o cobrador tem direito de ter os seus dissídios coletivos respeitados e cumpridos, tem direito de ter o seu FGTS depositado na Caixa Econômica Federal, tem direito de ter o seu INSS pago, para na hora que ele precisar do seguro-desemprego ou do seguro-saúde, ele vê lá a sua parcela paga lá no INSS e ter o direito que lhe garante o regime geral de previdência social. Agora, não tem direito a paralisação de pessoas. Não tem. O usuário não pode ser penalizado por isso. O usuário não tem nada a ver com isso. O usuário já está pagando uma tarifa cara, uma tarifa alta, para poder usufruir do transporte público, para poder chegar ao seu trabalho, para não perder o seu trabalho, para poder chegar à escola, aquela pessoa que está fazendo lá o supletivo. E aí? Então, não dá para ter um poder, que é o poder de greve, e exagerar nesse poder, abusar desse poder. Não dá para acontecer isso. O sindicato dos rodoviários vai reunir, junto com o sindicato do Sinetran, na prefeitura da cidade, às duas horas da tarde, na prefeitura de Manaus, às duas horas da tarde. Serão três órgãos, né, que vão conversar, os dois sindicatos e mais a prefeitura, para se chegar a um consenso. E já avisaram, se não tiver um acordo, vão paralisar de novo. O que é preciso fazer, é que, assim como o Tribunal Regional do Trabalho executa suas decisões, é preciso cumprir as decisões, para poder ter um comportamento dentro do que prevê a lei. São 12 horas e 13 minutos, a gente viu aí que toda a cidade, todas as zonas da cidade, tiveram prejuízo por causa dessa paralisação, 800 mil usuários foram prejudicados por causa dessa paralisação, e o Bruno Fonseca está no centro da cidade, onde a gente já vê ali uma volta, um retorno muito tímido dos ônibus, circulando pelos terminais, ali do centro da cidade, e ele vai entrar conosco agora, para saber exatamente quem ainda está lá, na parada de ônibus, a gente vê que ainda estão ali, alguns alternativos executivos, e Bruno Fonseca, vemos um só do transporte, Bruno, diz para a gente como é que está a situação aí. Olá, Márcia, muito bom dia, nós falamos ao vivo aqui do centro de Manaus, onde os ônibus do transporte coletivo, aqui da capital, voltaram a circular, depois aí de sete horas, do início da paralisação, de 100% da frota, que circula nas ruas da capital, cerca de 800 mil usuários foram afetados, os rodoviários reivindicaram reajuste salarial, aí de 12%, os coletivos começaram a sair, das garagens, por volta de 11 horas, uma reunião entre os rodoviários, e a diretoria do sindicato, das empresas de transporte, de passageiros do estado do Amazonas, deverá ser realizada aí na tarde dessa segunda-feira. Os ônibus do transporte coletivo deixaram de circular em Manaus, no início desta manhã, e de acordo com informações do sindicato das empresas de transporte de passageiros, do estado do Amazonas, a paralisação atinge 100% da frota, segundo o sindicato dos rodoviários, a categoria, Márcia, reivindica 12% de reajuste salarial, e adicional aí de salubridade, na última semana, os rodoviários também realizaram em outras paralisações, a população lutou pontos de ônibus, e reclamou, Márcia, a gente vai mostrar aí agora, que muitos tiveram aí, mototaxistas, usuários, micro-ônibus, alternativos, que normalmente, eles giram aí na zona leste, tiveram a circulação liberada até o centro. No início da manhã, várias pessoas se aglomeravam, em pontos nas principais vias da capital, por volta das 9h30, os terminais de ônibus, onde os usuários podem mudar de coletivo, saem aí para pegar nova passagem, estavam vazios, Márcia, a gente vai tentar conversar agora aqui, vamos aqui nas imagens do Maurício Martins, olha só, tudo bem, bom dia, o senhor demorou muito para pegar ônibus hoje? Demorei muito. O senhor mora onde? Na zona leste. Zona leste, complicado, Complicado, devia... Devia usar o quê? O micro-ônibus. Micro-ônibus, pagou quanto? Mesmo valor, mesmo valor, mesmo valor. Tá mais aliviado com os ônibus voltando? Mais aliviado, tá. Pois é, como eu falei aí, Márcia, 800 mil, obrigado, 800 mil pessoas foram paralisadas aqui na capital, muita gente depende realmente aí do transporte, né, do transporte coletivo aí, público, a gente vê aí o 541 voltando, é um ônibus que vai ali para o Ouro Verde, pega o Aleixo, faz uma grande... A gente vai tentar conversar aqui com ele agora? Foi difícil pegar o ônibus hoje? Foi difícil, né? Olha só, a gente vai tentar conversar com alguém aqui agora, porque muitas pessoas têm o prejuízo, né, Márcia, aí no centro da capital, as pessoas que vêm trabalhar, é... 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 é um prejuízo muito grande realmente. Olha só, a gente vai tentar conversar com algumas pessoas aqui, tentar conversar aqui com... Vamos aqui, ó, a gente está ao vivo aqui na cidade de Manaus, aqui no centro da capital. Bom dia, como é que é o seu nome? Casemiro. Seu moço, eu moro em que bairro? É... Zona Leste. Zona Leste, como é que foi para pegar o ônibus hoje? O senhor trabalha onde? O senhor trabalha no centro? Eu estou de férias. Estou de férias, né? Então, veio aproveitar aqui no centro? Como é que foi para chegar até aqui? É, eu vim pela alternativa. Foi difícil? Foi difícil, muito complicado. Complicado, olha aí, Márcia, você está aí, essa greve dos rodoviários que durou aproximadamente sete horas, prejudicou principalmente as pessoas que dependem aí, né, que saem para trabalhar. A gente vai tentar conversar com mais uma pessoa. Bom dia, como é que é o seu nome? Estamos ao vivo aqui? Ó, tem gente que não quer falar mesmo, ó, tem gente que não quer falar sobre o assunto, porque realmente prejudicou. E a gente vê aí a normalidade do transporte público aqui da cidade, de volta aí, aqui nas ruas da capital. Às duas horas, os rodoviários vão ter aí uma reunião na prefeitura. A gente viu aí na reportagem do Juscelio Paiva, que os rodoviários atenderam aí o pedido do prefeito da capital para poderem voltar aí na circulação dos ônibus do transporte público da capital. Márcia Lasmar, os ônibus estão de volta, então não precisa mais aí se preocupar, né? Volto com você no estúdio. Obrigada, Obrigada, Bruno Fonseca. O Bruno que está em... Qual é esse terminal ali? Aquele terminal lá do mercado? Ah, ele está na matriz, isso, ele está lá no terminal da matriz, e o Bruno está trazendo as informações aí, de... Está mostrando a movimentação, vendo que alguns ônibus já estão circulando, alguns executivos que só podem circular, alguns alternativos, perdão, que só podem circular lá na zona leste, alguns pontos da cidade ainda estão circulando no centro da cidade, no centro da cidade, já que os ônibus das garagens estão saindo agora, e estão voltando, e está voltando à sua normalidade. Muitas pessoas que vendem, que têm seus pontos comerciais ali, a sua banquinha nos terminais de ônibus, devem ter faturado um pouquinho mais, já que o volume ficou um pouco mais intenso nas paradas de ônibus, e eles tiveram a sua venda um pouco melhorada. Muitas pessoas ficaram horas, foram até agora sete horas, foram sete horas de paralisação, e segundo a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, eram R$ 100 mil por hora. Ou seja, tem uma multa que o Sindicato dos Rodoviários teria que pagar, que é uma multa de R$ 700 mil. Vai pagar? Claro que não, porque vai ter negociação hoje, vai se chegar uma negociação às duas horas da tarde. Se chegar, se não chegar uma negociação, um acordo, que fique bom para o Sindicato dos Rodoviários e bom para o Sinetran, eles já disseram que amanhã vão paralisar mais uma vez. Vamos acompanhar todas essas informações, principalmente essa reunião às duas horas da tarde, onde você vai poder acompanhar essas informações do Jornal em Tempo de Hoje. A gente vai saber, afinal de contas, que fim, que desfecho que vai ter essa reunião, e se vai realmente haver paralisação de novo amanhã pela manhã. São 12 horas e 9 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade. Que dia, hein? Que dia, hein? Que dia complicado este, segunda-feira. Essa semana começou difícil, mas vai terminar bem. Se Deus quiser, vamos torcer para que tudo fique bem, para que tudo corra bem, hoje à tarde, lá na Prefeitura, junto com o Sindicato dos Rodoviários e o Sindicato dos Empresários. Mas, enquanto isso, enquanto essa reunião não acontece, a gente vai ficar acompanhando por aqui, a gente vai dar dica para você. Vem cá comigo, vem que tem dica aqui na tela do programa. Vem. Gente, vamos conversar aqui. Não tem milagre para ter um corpo perfeito, não. Mas nessa guerra contra a balança, eu conheço uma dupla show. Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu não estava satisfeita com o meu corpo. Sempre tinha aquela barriguinha, aquele pneuzinho que não sai por nada. Aí eu comecei a tomar o Lipomax, o comprimido e o Shake. E eu estou adorando os resultados. Eu consegui emagrecer de verdade. Meu corpo está lindo. Eu estou com a cinturinha mais fina. Cheguei no meu peso ideal. O Lipomax me ajudou a emagrecer de verdade. Viu aí? Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já a Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Lipomax Shake é super prático. Ele vem em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. Ali é Lipomax e você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia? Mais um. Troca de produto. São 12 horas e 10 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. No próximo bloco, a gente tem onda policial no programa da comunidade e o suspeito de matar a técnica de enfermagem que foi tirada de dentro de casa. O filho estava lá dentro da casa dela. Ela foi tirada junto com o marido que estava em casa também, acompanhou tudo isso. Foi tirada de dentro de casa e foi encontrada morta horas depois. Pois é, o suspeito foi preso. E a gente vai trazer esses detalhes para você já já. O cadê não?